Eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo. Grande parte da galera já morreu e não faz nem ideia, véi. Tá só passando pela vida. No automático. Acorda triste e não sabe porquê. Acorda alegre e não sabe porquê. Tá dentro de um relacionamento, de um casamento que já tá acabado há dois, três anos e não consegue sair dali. Por quê? Porque tá acostumada na situação ruim. E a gente é tendencioso ao e-se, né? E-se. Sempre pro negativo. Por quê? Genética. A gente carrega mesmo a carga genética de milhões de anos atrás. Há milhões de anos. Tá eu e tu aqui. Saiu da caverna, eu e tu e Gabi. Fermento. Vamos atrás daquele arbusto ali, ver se tem comida. Mas, irmão, a gente nunca foi ali. E se a gente morrer? Porque a risco de morte era muito maior. Hoje em dia não. Só que a carga genética da gente traz isso. Tem um filme maravilhoso chamado Tomorrowland. Já assistiu? Tomorrowland. É um filme com o George Clooney que fala sobre futurismo, a vida na Terra e tal. Sensacional. E logo no início do filme, não é um spoiler, tá? Tá uma menininha olhando os planetas e ela olha pelo telescópio e diz Eu quero ir lá um dia. E o pai dela fala Mas é muito longe. São milhões de anos no Rio de Distância. Mas ela diz Mas eu quero ir lá um dia. Ela só rendente, alegre. E a mãe dela chega e diz Mas e se você chegar lá e não tiver nada? Ela fica um pouco triste. Olha de novo. Dá um sorriso. E diz E se eu chegar lá e tiver tudo? É esse o game do pensamento que a gente tem que ter hoje.